Seu Francisco tinha 72 anos quando pegou dengue. Ele foi internado três vezes, mas na última delas perdeu a batalha para o mosquito. Ângela é a única filha do Seu Francisco e diz que durante a pandemia nunca imaginou que perderia o pai para dengue. Ele pegou a dengue na quinta-feira, na sexta-feira ele foi no UPA, do Parque Flamboiã. Não chegou a internar, fez exames, constatou que era dengue e passou medicação e voltou para casa. Isso foi três vezes, ele indo e voltando. Na terceira vez que ele foi, internou e já não voltou mais. Seu Francisco morreu há 11 dias. A esposa ainda sofre com a dor da perda e diz que a situação no bairro que mora é muito preocupante. A pessoa que não acredita, tem que acreditar, porque aqui já aconteceu e muitas pessoas aqui no setor, sabe, aqui na rua, com dengue. É uma situação terrível, preocupante. Olha, aqui no bairro quase todo mundo tem relato de alguém que pegou dengue ou que está com dengue nesse exato momento. A nossa equipe inclusive andou em algumas casas, mas os moradores estão internados nesse momento com a doença. Quem mora aqui também reclama justamente da situação dos vizinhos. Alguns que trabalham com reciclagem acabam não cuidando do seu quintal. E isso tudo vem só piorando a situação de quem mora aqui. Nós temos uma internada agora, temos dois que morreram em menos de 10 dias. A UPA tem mais de 200 atendimentos dia, tem um velando agora. Então assim, se pergunta, a gente fica sabendo mais e mais e mais. Em todo o ano passado, Goiás registrou 9.485 casos de dengue, número bem maior que os três primeiros meses desse ano, onde o Estado já registrou até agora 21.389 casos da doença. Só de casos notificados, já são quase 55 mil. Goiás tem recebido um volume de chuvas expressivo e aumento da oferta de água nos criadores. O Goiás também tem registro de dois tipos de vírus circulando, dengue-1 e dengue-2. Isso favorece com que mais pessoas acabam contraindo a doença. Segundo o Murilo, o Estado já adquiriu novos veículos que estão sendo preparados para entrar nessa batalha contra o mosquito da dengue. O Estado fez a aquisição de 20 carros sumacês e esses carros já vão estar à disposição das nossas regionais de saúde. Estão sendo montados aos poucos. Nós temos falado há muito tempo que o Aedes é o vilão, mas na verdade não é. O vilão somos nós a partir do momento em que deixamos de fazer as atividades rotineiras para poder ajudar o poder público a conter o avanço dessa doença. Para quem ainda não acredita que, embora tão pequeno, o mosquito tem a capacidade de matar, a família do seu Francisco manda um recado. Gente, toma cuidado, porque mata. Levou meu pai, levou amigos meus, vizinhos. Então é uma coisa que tira seu ente querido de você, do nada. E é rápido, não é demorado, é rápido. Não pode brincar. Não pode brincar.